Alguém me fez, ou desacredita que existe amor No meu coração pisou, pisou Por isso que eu estou assim Sem enxergar, você te inventa o que cê tá sente Pra você, amor pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar Minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Se for prata a certo tempo vai dizer Se aí existe amor Oh amor Você vai esperar O meu coração furar Se aí existe amor Oh amor Você vai esperar O meu coração furar Pra te amar Sucesso Alguém me fez, ou desacredita que existe amor No meu coração No meu coração fiz, ou desacredita que existe amor E é por isso que eu estou assim Se eu enxergar Sentimento que cê tá sem Pra você, amor pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar E mesmo que prometa me cuidar Minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Se for prata a certo tempo vai dizer Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração furar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração furar Pra te amar Sucesso Chegando mais sucesso Do que eu sou chiquente Chega agora e depois esquece Se não me merece Mas o mundo virou Uma situação Que quem mandou escolher A parra e o paredão Eu tô chegando Prepara seu coração Vai Hoje é noite Eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Se prepara Que hoje é noite Eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai Já achando que eu sou chiquente Mas diga agora e depois esquece Você não me merece Mas o jogo virou Mas o jogo virou Eu entendo a situação Que quem mandou escolher A parra e o paredão Eu tô chegando Prepara seu coração Se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai Música Se não, eu não vou Música Salve, mãe, leve, majeone Salve, mãe, leve, quei noi Salve, mãe, leve, maje Salve, mãe, leve, majeone Como é, baby Estou pensando em ti Estou pensando em ti Jodência da U, já ouviu Em Barrinha de Cima Alô, Iracê, alô, Carlos Obrigado pelo convite É show Salve, mãe, leve, majeone Salve, mãe, leve, quei noi Salve, mãe, leve, maje Salve mais leve, mais longe Tchau, como é bem-vindo Estou pensando em ti Estou pensando em ti Tchau, como é, baby Estou pensando em ti Tô pensando em ti Tô pensando em ti Tô pensando em ti Tô pensando em ti Choro E me fale o nome dela aqui perto de mim O banheiro com saudade não aguento ouvir Logo eu que jurei Esqueci, tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração cobardinho Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaguejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaguejada Traceira acorda sem ninguém Pior parte é Ver que ela não vem Oh! Fiquei com o nome dela aqui perto de mim O banheiro com saudade não aguento ouvir Logo eu que jurei Esquecer, tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração cobardinho Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaguejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaguejada Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem O banheiro com saudade não vai